Olá mulher linda, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim falar aí com vocês, eu quero fazer um, já começar aí com uma pergunta O que você tem feito para sair do conformismo? O que você tem feito para alcançar o seu sonho, os seus objetivos? Bom, antes de eu começar a falar, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, tá bom? Dá um like aí, ajuda que esse canal venha a crescer E um grande número de mulheres venham a ser alcançadas, então, e guarda de nome do Senhor? Também estou no Instagram, vou deixar aqui para vocês, que vocês venham aí, tá mulher? Vamos aí, em frente, porque eu sei que Deus tem para nós um tempo novo Então, Deus hoje colocava o meu coração em relação a uma situação que muitos de nós passamos Nós, às vezes, chegamos a indeterminada situação das nossas vidas que nós não conseguimos progredir Nós ficamos presos ao nosso passado, sabe? Tudo vai fazer com que nós, desde quando nós nascemos e vamos ali crescendo Vai sendo ali implantado sobre nós Algo que vai fazer com que nós sejamos aí, futuramente, uma mulher de uma visão ampla Ou então, vamos ficar estagnada, parada no tempo Muitas vezes, por que isso? Muitas vezes, porque ficamos presos ao nosso passado Talvez eu não sei quem você é, mas você está aí me ouvindo Talvez você tenha tido aí um passado muito difícil Talvez tenha sido abusada, talvez tenha enfrentado aí o desprezo, a humilhação Talvez tenha tido uma vida aí muito sofrida, muito pobre Passou por muitas coisas assim que te marcaram muito de uma forma triste Talvez foi abandonada pelo seu esposo, foi abandonada pelos seus pais Tantas coisas nos acontecem que faz, sim, a gente ficar triste A gente ficar desamparada, se sentindo sozinha Mas olha que interessante O que eu trago pra você hoje? Uma palavra que está aí na nossa Bíblia Sagrada Sobre Radassa Você já ouviu falar sobre Radassa? Radassa também teve um passado muito triste Radassa perdeu os pais ainda muito cedo Os pais dela morreram E ela foi criada pelo sobrinho do pai dela, Mordecai Então chegou em determinada situação da vida dela Que houve ali uma oportunidade O que eu quero trazer pra você? Que muitas vezes Deus coloca na nossa vida as oportunidades E nós não conseguimos alcançar a bênção Porque estamos, o que? Presos lá no passado Sabe? Ouvindo coisas que as pessoas dizem ao nosso respeito Nos sentindo, sim, também inferior Porque quando nós estamos machucados, feridos Nós nos colocamos numa situação inferior às outras pessoas E aí pra ajudar, as pessoas nos veem como nós nos vemos Sabe? Há momentos na minha vida aí que eu pensava nisso Por que as pessoas me desprezam? Por que as pessoas me humilham? Por que as pessoas, sabe? Se afastam de mim Ou então tentam me prejudicar O que acontece? Eu consegui entender que simplesmente eu me via dessa forma Eu me via inferior às outras pessoas Eu me via uma coitadinha Eu me sentia triste, abatida Então eu passava isso E as pessoas me viam da maneira que eu me enxergava Você entende isso? Como você tem se visto? Olha só, Radassa Radassa tinha tudo pra ser triste Pra quando chegou ali uma oportunidade pra ela Pra seguir um pouquinho adiante Houve uma oportunidade de ela concorrer ao trono de rainha Imagina isso Um trono maior entre todas as mulheres E aí o tio dela já viu essa oportunidade Ela era uma jovem muito bonita Muito formosa Mas você sabe que só a beleza externa não é tudo É verdade que a beleza abre o ponto Mas veja só a situação de Esther Esther ia concorrer com outras moças também bonitas e formosas Então só a beleza dela não ia fazer ela se destacar Mas Esther tinha algo especial Esther se olhava como uma mulher maravilhosa Assim, linda, assim Mas ela se sentia capaz Ela não ficou presa ao passado dela Ela não se sentia uma coitada Temos isso como prova Quando Mordecai chega a ela e diz Olha, você vai concorrer aí a uma vaga pra rainha Pra ser rainha E ela poderia ter dito, sabe o que? Não, eu não, eu não, não Eu não posso Não, eu sou muito coitada Eu sou pobre Sabe? Não, lá vai ter pessoas muito mais capacitadas que eu Mais bonitas que eu Não, eu não Não, ela disse Sim, eu vou Interessante que por que ela venceu? Olha que interessante Nosso Deus já tinha escolhido Olha lá no ventre da mãe dela É isso que Deus nos faz Ele nos olha com esse olhar Assim, olha Mulher, você é capaz sim Independente do que você passou Independente do que os outros falam Independente do que os outros pensam Eu acredito em você Então Esther sentia isso nela Sabe? Ela já tinha um chamado Uma obra lá na frente Que nós vamos chegar lá E aí Esther foi concorrer com as outras mulheres Lindas, maravilhosas e formosas como ela Mas ela tinha algo dentro dela Que fazia ela se destacar E ela se destacou E ela foi escolhida como rainha Então ela passa de Radar a ser a rainha Esther Esther que significa estrela Esther que significa Tu veio para brilhar Por que que muitas vezes eu falo aqui nos meus vídeos Nós somos a Esther desse tempo Nós somos escolhida por Deus Para brilhar também Mas o que nos impede de brilhar? Será que eu estou presa ao meu passado? Será que eu estou me sentindo inferior Às outras pessoas? Será que eu estou me sentindo Coitadinha? Ai, tadinha de mim É que você não sabe O que eu passei no meu passado Sim, eu não sei O teu Deus sabe O que você passou No teu passado Pega tudo isso como uma experiência Como algo que te faça crescer Não fica presa ao passado Mas olha para frente Porque Deus tem algo maravilhoso para você Necessário é que você comece a acreditar em você mulher Necessário é que você basta Comece a acreditar que Deus tem para você um caminho de vitória Ele quer que você brilhe também Mas se eu fico presa ao meu passado Eu não consigo seguir adiante Você entende isso? Esther seguiu adiante Esther foi rainha Esther foi feita aí Deus deu para ela uma missão Mal sabia ela O que Deus tinha para ela lá na frente Sabe o que aconteceu? Esther simplesmente livrou o povo dela da morte Foi decretado aí Lá na frente Que todo o povo de Deus fosse morto E ela era judéia Olha que interessante Deus já sabia desse futuro que esperava Esther Deus escolheu Esther Para livrar o povo dela da morte Você entende isso? Nós às vezes não entendemos Qual o futuro que Deus me reserva? Por que será que eu estou nesse mundo? Para que eu vim? O que eu preciso fazer? Para colocar a missão minha em prática? Qual o chamado que Deus tem para você? Você já pensou nisso? Então mulher Se entregue nas mãos do Senhor Confia que Ele é contigo E olhe para o alto Aquele que vai te ajudar Aquele que está contigo Aquele que tem o caminho aí no meio do mar Para você passar Amém? É isso Que você não esteja preso ao seu passado Mas que você possa olhar Lá no futuro Não importa Meu passado foi triste Desanimador Mas o que importa É o que Deus tem para mim O que importa É o que Deus preparou para mim Amém? É isso Vamos seguir em diante Em nome do Senhor Jesus Porque Ele tem o melhor para você E você só vai vencer Quando você se desprender Desse passado triste Tá bom? Olhe para frente Porque o seu futuro é de vitória Em nome do Senhor Jesus Amém? É isso Coloque em prática Tá? Em nome do Senhor Jesus É isso Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau